A CIDADE NO BRASIL 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 Olha como você tá pega! Meu amas, o estímulo está no céu! O Deus da riqueza furar e onde é que está? Cadê sua graça? Abra com antes de esperar! Abra com a joelha! Esperando a ajuda de Deus! Abra com antes de esperar! Abra com a joelha! Esperando a ajuda do time do Deus! A gente tá indo aqui de Bitinga agora! Esse é o vídeo do Capitão América de Bitinga! Nós estamos saindo de Bitinga agora no evento do Itápolis! Estamos caindo na estrada! E você vai acompanhar essa viagem com a gente até Itápolis! Se liga no canal do Capitão! Eu sou o Garotinho Anderson Martins! Você irá acompanhar nós ao vivo!